Imagina se esse coi se pega na leoa. As zebras, com seu físico familiar de cavalo e seu padrão de listras pretas e brancas distintas, estão entre as mais reconhecíveis de todos os mamíferos, sendo nativos das planícies e montanhas da África. Da mesma família dos cavalos, habitam as famosas savanas e dividem territórios com muitos dos grandes mamíferos terrestres. São animais sociais e vivem em grandes grupos distribuídos por famílias, compostas por machos, fêmeas e filhotes. Possuem um comportamento pacato, porém podem atacar quando estão em situação de risco. São velozes, podendo atingir até 60 km por hora de velocidade. Sua principal defesa contra predadores é a corrida e o coice. Seu principal predador é o leão. No entanto, um predador atacando provavelmente agarrará o pescoço do animal com um salto rápido, o que impede a zebra de agir. Mas vale tudo para não morrer. Até mesmo morder. Sendo assim, neste vídeo confira, 5 vezes que leões foram humilhados pela sua presa. A zebra. Vamos começar. O coice da morte. O coice de uma zebra não é o mais poderoso do reino animal, e sim o da girafa. Mas é tão forte que chega ao ponto de quebrar a mandíbula de um leão se for bendado, ou até mesmo matá-lo. Sim, foi o que iria acontecer com essa leoa, pois a zebra desferiu coice violento que por pouco essa leoa nunca mais iria caçar. Com um vídeo em questão mostra uma zebra caminhando em direção aos arbustos, sendo que lá se encontra uma leoa à espreita, que vendo a aproximação da presa, ela ataca. E a zebra apenas se defende. Veja em câmera lenta o momento do coice. Mais um pouco e essa leoa ia ver estrelas. Rodeio selvagem. Veja como essa zebra sacode a leoa com força, para um lado e para o outro. O rodeio é basicamente considerado um esporte, na qual os peões montam em um touro bravo e precisam se manter 8 segundos em cima deles, enquanto eles chacoalham com força. Bom, neste vídeo foi isso que aconteceu. A leoa monta na zebra e o rodeio pela sobrevivência começa. A leoa vence por passar 18 segundos em cima dela, mas ela fugiu. A mordida. Como dissemos no início do vídeo, vale tudo para não morrer. O coice não é a única defesa que a zebra possui para se defender. Elas também sabem morder e provavelmente deve doer. Neste vídeo, predador e presa travam luta acirrada. Enquanto a leoa está agarrada na garganta da zebra, ela desfere várias mordidas na barriga da mesma, fazendo-a largar. As mordidas devem ter doído muito, hein? O coice. Você provavelmente já deve ter visto essas imagens em algum lugar. Pois bem, um fotógrafo amador capturou o raro momento em que uma zebra conseguiu escapar de um leão, dando um coice na cara do predador. A zebra pastava tranquilamente quando o felino correu e saltou sobre ela. Os dois lutas e o caçador chegam a morder a prisa. Após diversas tentativas de se esquivar, o equino consegue enfim distância suficiente do seu predador para desferir-lhe o golpe. O leão vai ao chão. Derrotado, o rei da selva apenas observa o grupo de zebras que se afasta na savana africana. Zebra afoga a leoa. Até aqui sabemos que toda zebra tem que viver em constante medo de ser o jantar de uma família de leões. Quando o grande felino a tem em suas garras, normalmente não há escapatória. Bem, esta leoa parecia ter agarrado sua presa pela garganta. Ela surpreendeu-a enquanto a zebra bebia água na beira do rio. Ele já estava sangrando, mas ainda resistia ao ataque do felino com todas as suas forças. Então, de repente a zebra virou o jogo. Usando seu tamanho e peso, ele conseguiu virar a leoa de costas e empurrar sua cabeça para debaixo d'água, até soltá-la. E quem diria, a leoa vai ter que buscar o jantar de hoje em outro lugar, de preferência na forma de uma presa menos habilidosa. Deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho